Portanto, agradeço a todos. Eu vou agora, então, passar a palavra para a apresentação do próximo moderador, o Sr. Babatuni Umilala, que é o responsável da questão da segurança e saúde na divisão para o Banco de Desenvolvimento Africano. Portanto, Dr. Babatuni, tem a palavra. Muito obrigado. É um prazer, de facto, poder estar aqui e ser o moderador desta próxima sessão. Minhas senhoras e meus senhores, a próxima sessão vamos olhar para a proteção social e diferentes estratégias, como é que nós financiamos esta proteção social. Todos nós sabemos que há muitas coisas a fazer. Deixem-me só referir que para o Banco de Desenvolvimento Africano nós tomamos o financiamento como algo de muito importante. e é a razão pela qual nós criamos mais de 10 mil milhões de dólares aprovados o ano passado para apoiar realmente países africanos e na resposta à Covid-19. E parte desse trabalho também, gastamos esses recursos também para ajudar o continente africano, para ajudar também a proteção e a cobertura da proteção social. Por isso, hoje temos, de facto, os nossos oradores que nos vão descrever o que é que está a ser feito em termos de financiamento de proteção social nos diferentes percursos. O primeiro orador vai ser a senhora Valery Schmidt do Departamento da Proteção Social da OIT. A senhora Valery Schmidt, a questão é a seguinte para si. Estas lacunas da proteção social estão associadas com também investimentos privados também. A OIT publicou também um guia para poder avaliar esta proteção social. em 2019 já foram também investidos e com base também nesta investigação e também com experiências internacionais, pode por favor mostrar-nos quais são as opções para fazer realmente alargar esta proteção social e dizer-nos como é que isto pode ser implementado também no contexto africano e ajudar os países para obter as melhores opções financeiras para a proteção social. Dispõe de cinco minutos para responder esta pergunta. Valery, e por favor, cinjam-se ao esse tempo. Obrigado, Babatun. Obrigado, Vossas Excelências, minhas senhoras e meus senhores, tal qual nós sabemos. Nós estamos realmente face a uma crise pandémica e a proteção social é de facto um estabilizador automático para a economia e apesar desta evidência e de todos os esforços para alargar a proteção social mantém-se realmente algo de insuficiente do ano passado. Isto explica a razão pela qual no mundo de hoje e tal como foi dito também pela senhora, o doutor Shari e também a doutora Cíntia, um em cada dois não tem realmente proteção social e 80% ou até mais do que 80% da população africana está excluída da proteção social. E uma das razões para essa cobertura tão baixa é de facto a persistência da informalidade, o que cria de facto um círculo vicioso e uma proteção inadequada, baixos níveis de produtividade e também recursos financeiros inadequados. E dá várias razões. Os países não investem suficientemente nos seus sistemas de proteção social. De acordo com um estudo da OIT para encher as lacunas da proteção social, hoje os países africanos só investem 5,7% do seu PIB na proteção social. Precisariam de investir outros 8,3% do seu PIB para alcançar pelo menos a proteção social adequada. Isto significa que os países africanos deveriam duplicar o seu investimento atual na proteção social. Há oito estratégias que estão disponíveis para todos os países para investir mais na proteção social. Estas oito opções estão explicadas, explanadas também no Guia Fiscal da OIT, eu vou referir-me a algumas delas. Um investimento adicional também de recursos domésticos. E uma forma de aumentar esses recursos domésticos para a proteção social é de tentar evitar a evasão fiscal e contribuir também para os regimes sociais. Outra forma é alargar também os trabalhadores do setor informal, em função também da sua capacidade de regime contributivo. O que é fundamental é o seguinte, é que estas afiliações voluntárias normalmente representam, tal como aliás já foi dito pelo Sr. Atan, o representante do Gana, a cobertura para aqueles com baixos rendimentos pode ser também subsidiado através de tributação da economia formal. E isto já foi também sublinhado pelos representantes várias vezes. Ora, isto foi uma estratégia seguida também pela própria Argelia, também por outros parceiros das políticas de proteção social. E a nível da OIT nós desenvolvemos também e lançamos um pacote de medidas para alargar efetivamente a proteção social no setor da economia informal, vários exemplos para a África e também ser aplicados noutros países. Outra estratégia é tentar realocar os recursos dentro do orçamento do Estado e depois tentar também alocar outros apoios da proteção social. Vários subsídios, por exemplo, que poderiam dedicar-se também a outros recursos da proteção social. Outra estratégia, como podem ver há várias, é de facto levar a cabo reformas tributárias. A Zâmbia, que agora também levou a cabo isto nos seus recursos para financiar também a proteção não contributiva. O Egito, o Gana, introduzir também a tributação fundamental para os sistemas de saúde. E essas novas tributações deveriam ser progressivas para favorecer também a redistribuição que é fundamental para a proteção social. A nível da OIT, nós temos, de facto, um projeto financiador que também é financiado pela Unicef e também para a coligação para aumentar sinergias entre a proteção social e também gestores de financiamento e que já tem vários, atingiu já vários países africanos, nomeadamente para este debate. Mais um minuto. Disponho do minuto, Valéry. Sim, eu gostaria de sublinhar que mobilizar mais recursos para a proteção social exige efetivamente um debate ativo com os ministros das Finanças para aceder às necessidades, identificar de forma realística e execuível em termos de opções. Os Ministérios de Trabalho e das Finanças deveriam, por isso, estar mais implicados, mais envolvidos nestes debates no contexto da integração do quadro financeiro, que hoje apoia também pelo próprio sistema das Nações Unidas. Para os países de baixo rendimento, estas lacunas são enormes, representam 50,9% do seu PIB. E sem a ajuda internacional, efetivamente, vai ser muito difícil para esses países construírem o seu regime de proteção social. Portanto, investir mais na proteção social é, de facto, uma urgência. No entanto, não é suficiente. Os países devem ainda investir mais nos seus sistemas de proteção social com base no consenso nacional, que pode ser obtido através do diálogo social para garantir o acesso universal à proteção social, ou seja, que não deixe ninguém para trás. Ou seja, que seja sustentável, com base na solidariedade, como, aliás, já foi sublinhado por vários oradores, e também criar sinergias que possam levar a cabo estas políticas. A recomendação 202 mostra da OIT, mostra como aplicar todo este alargamento à proteção social. Por último, ao colocar a solidariedade, podemos reforçar, efetivamente, o tecido da proteção social, que também foi agravado pela Covid-19, e, portanto, é o momento que chegou para investir mais, melhor, na proteção social, que vai ajudar-nos a construir também uma proteção universal, melhor, até 2030. Convidamos todos os países que participam nesta conferência de juntar-se, efetivamente, à parceria 2030. Por favor, entre em contato conosco para obter mais... Muito obrigado. Julgo que, de facto, foi muito impressionante aquilo que acabou de dizer, nomeadamente, sublinhar os diferentes, os oito elementos, ou pilares fundamentais para a cobertura da proteção social em África. Muito obrigado. Próximo orador. Sr. Fernando Bolo, a Sra. Fernanda Bolo, que trabalha também para a FMI, e a questão que nós temos a colocá-la é a seguinte. Será que a FMI fez alguns progressos significativos relativamente a esta questão nos últimos anos e desenvolveu também, em 2019, como, efetivamente, ajudar? E, de acordo com as estimativas da OIT, para a proteção social, em termos de licença-maternidade, crianças, portadores de deficiência, o 8,5% do PIB. Pode, por favor, explicar-nos quais são as operações mais relevantes para criar mais espaço fiscal para a proteção social nos Estados-membros africanos para responder a estas lacunas, nomeadamente em tempos de pandemia. Disponho de cinco minutos. Por favor, Sra. Fernanda. Muito obrigado. Eu peço desculpa ter desligado a minha câmera, porque percebi-me que a ligação, de facto, não está muito boa. É um prazer participar neste evento. Nós todos queremos, efetivamente, bons empregos, bons salários e, evidentemente, bons sistemas de saúde. E isto, de facto, é justo e pode realmente ser inclusivo. Mas estamos muito longe desse objetivo. E nós precisamos, de facto, de criar o caminho para atingir este objetivo. De acordo, efetivamente, com as estimativas da própria FMI, nomeadamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, exigiria, efetivamente, todo um conjunto de despesas também e de pagar, ajudar. Ou seja, cinco setores. Estou a pensar na saúde, na educação, rodoviário, sanitário, etc. E, de facto, temos que fazer com que, efetivamente, os países em via de desenvolvimento possam também ser ajudados para poderem também alargar o seu PIB. E a maior parte disto tem a ver com as próprias despesas que são feitas a nível da saúde e da educação. Estas estimativas não incluem também a proteção social. A proteção social, efetivamente, nunca foi tão importante como hoje. Mesmo com esta recessão econômica que tivemos, e agora a seguida da pandemia, o que mostra, efetivamente, que aquilo que... Mais de 150 milhões de pós-trabalhos, e que são milhões de pessoas que são levadas à pobreza. E, portanto, há vários sistemas de proteção social que estão a ser estabelecidos para tentar fazer com que esta situação seja tratada. Mas, realmente, os países têm que responder a esta questão da proteção social e também ajudar na resposta à pandemia. E isto é um papel fundamental para tentar aliviar também tudo isto. No entanto, paralelamente, é necessário sublinhar a importância das limitações que existem em termos dos sistemas de proteção social em vários países. Várias infraestruturas, ainda, que mostram situações vulneráveis em termos de alojamento, a baixa capacidade, efetivamente, de ter rendimentos, grandes necessidades. Enfim, tudo isto são esforços que exigem grandes esforços, inclusive uma coordenação internacional e uma colaboração internacional. E, em resposta à pandemia, nós estamos, realmente, a mostrar qual é o nosso apoio que nós podemos dar aos países para responder a esta questão com sistemas de apoio de urgência em vários países. E todos estes acordos já foram aprovados desde o mês de março no sentido de poder alargar este apoio. Agora, quanto é que o FMI realmente pode ajudar? Bom, os fundos para os outros Estados-membros, de facto, é uma massa crítica aqui. Ou seja, quando algo pode afetar ou tem o potencial de afetar a estabilidade macroeconómica doméstica, há três preocupações aqui. A questão dos gastos eficazes e também a sustentabilidade. E, portanto, temos que ver isto de forma macroeconómica na maior parte dos países. No sentido também de responder, também, tudo de uma forma sustentável, isto exigirá, de facto, tentar ver e tentar alargar tudo isto. Agora, os países de baixo rendimento, aqui precisávamos, efetivamente, também um financiamento externo. E, para além disso, para aumentar estes rendimentos, os países deverão também ter um regime tributário mais alargado, inclusive através da boa governação e da própria digitalização. E uma das recomendações do FMI é, efetivamente, sobre esta. Saber, efetivamente, quais são as políticas financeiras que podem ser atribuídas depois da pandemia. Eu vou passar aqui o link no bate-papo para que possam depois obter mais informações sobre esta matéria. E este documento diz que os países em desenvolvimento deverão continuar também a construir também a sua capacidade administrativa para melhorar os regimes tributários. O aumento desse regime tributário pode não ser progressivo, mas terá que ser feito. A questão do consumo, por exemplo, e que não é tão desejável em termos também do próprio crescimento inclusivo. Se os seus rendimentos, obviamente, não forem feitos em termos da proteção social, educação, saúde, infraestruturas, que continuam realmente a persistir. E, portanto, aqui nós precisamos de sistemas de proteção social que sejam realmente alargados, mais resilientes, face a todos estes eventos também de reforma. Dispõe de um minuto. E possa, de facto, também dar um apoio para essas reformas. E aqui a questão das ineficiências também, que em muitos países em desenvolvimento, medidas para aumentar essa eficiência, aumentar também a gestão financeira, os quadros financeiros, para ajudar esses países a poderem também obter esses recursos. E tudo isto deve ser feito de forma a que tudo isto seja para eliminar estes gastos, nomeadamente tentar realocar também esses recursos, onde são necessários. Mas devo afirmar que não há um modelo que se aplique para todos. Isto depende de cada realidade nacional. E, portanto, precisamos, de facto, ver as necessidades, as circunstâncias, em termos também do regime fiscal. Os termos de rendimentos, em termos de economia. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, doutora Fernanda, por ter bem partilhado connosco o que é que a própria FMI está a fazer em termos de realocar estes recursos e fazer com que, de facto, haja uma recuperação econômica dos países, nomeadamente depois, após-Covid. Faluxo Okuma. Faluxo. Nós sabemos, efetivamente, que o Banco Mundial já desenvolveu algumas estratégias para a proteção social para a África de 2012 a 2022 e o Banco Mundial atribuiu um financiamento significativo aos países para a promoção da proteção social, especialmente programas de transferência de dinheiro. Poderia, por favor, partilhar as lições aprendidas com o apoio do Banco Mundial a países para implementar programas de redes de segurança? Pode também desenvolver um mecanismo de financiamento sustentável e, inclusive, da proteção social, nomeadamente para aqueles... da proteção social em Portugal para os da economia informal e rural, para elaborar esta questão. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que estão a falar. em termos de estratégias do Banco Mundial e, com base também das regiões africanas, o Banco Mundial apoia, efetivamente, esta proteção social e concentramos-nos em três áreas diferentes, equidade, oportunidade e resiliência. Ora, como viram, há todo aqui um conjunto de países africanos que também quiseram uma intervenção, efetivamente, uma estratégia de proteção social para a África. E qual está a equidade a reduzir as vulnerabilidades? Aqui, efetivamente, nós queremos focar-nos sobre aquilo que nós estamos já a fazer. Há também grandes oportunidades que o próprio Banco Mundial está a tentar fazer com a sua intervenção, nomeadamente para o capital humano e para a criação de postos de trabalho. e, em termos mais recentes, de facto, tentar apoiar aquilo que é a proteção social pode ser mais adaptativa nesta construção das mudanças climáticas também e outros. A proteção social em África, por parte do apoio do Banco Mundial, as coisas mudaram nos últimos anos, nos últimos dez anos, embora significativo, mas é também cíclico, esse financiamento. e existem grandes experiências, grandes impactos quando falamos da proteção social e, nomeadamente, também da proteção social não contributiva. E é isso que pode ser transversal. E vamos tentar ver um pouco cada um destes aspectos. Apesar desta cobertura ser limitada e a que pode agora aumentar e ser o mais inclusivo possível. obviamente há grandes limitações por aquilo que a própria proteção social pode fazer, nomeadamente na região africana, quando comparamos com outras regiões. O Banco Mundial está a tentar concentrar-se sobre a proteção social, efetivamente, ajudar os países com a resiliência no setor informal, particularmente em áreas urbanas, aqui em que nós vemos que esta questão é cada vez mais primente. E também nesses países na construção de sistemas de proteção social. Porque aqui queremos ter realmente identificar quem são os países vulneráveis, sistemas vulneráveis e aqui, de facto, sabemos que é uma área que o Banco Mundial se concentra cada vez mais nos últimos anos. Quando falamos do financiamento do Banco Mundial nos últimos dez anos, tal como eu já disse, tem sido muito significativo, mas é também cíclico. Ou seja, responde a questões da crise financeira de 2009 que levou a grandes financiamentos do Banco Mundial para a região africana. E hoje, mais uma vez, nós podemos ver com a crise do Covid-19 há um aumento também destas emergências dos países e que nos batem à porta ao Banco Mundial sobre a proteção social. Ora, isto foi a nossa experiência. Mas quando nós analisamos também os governos em África, tal como a Valha Ria já disse, a proteção social, podemos falar de 5 a 6%, mas aqui estamos a falar de uma média de 1,5% de média do produto interno bruto em redes de segurança social. O que significa que estavam a gastar mais como o lisoto entre 3 a 6%, Etiópia, Malawi e outros países acima de 1%, mas países como a Nigéria, Gana, Tanzânia, por exemplo, estão abaixo e portanto estão muito abaixo e tão historicamente baixo que quando comparamos com outros setores como energia, saúde, educação e também o setor militar, há aqui gastos que não são os mesmos. E portanto todas estas questões no cotidiano estão discutidas com os países africanos como poder efetivamente aumentar estes financiamentos dos vários países africanos na proteção social. E portanto aquilo que nós dizemos esta despesa é historicamente inferior à despesa com outros setores. Tentar encontrar realmente vias para trazer os sistemas fiscais sustentáveis para apoiar as redes de segurança social tal como a Véria também focou. O primeiro passo seria efetivamente gastar melhor o segundo passo gerir melhor a política fiscal e expandir a estratégia de financiamento. Ora, gastar melhor precisamos de tentar ver eficiência e eficácia também nos esquemas de proteção social. Uma das áreas em que nós estamos a debater com vários países nos últimos tempos é como é que podem enfrentar a proteção social e tentar aumentar estes e tentar ver como é que podem gastar melhor. porque isto pode ajudar estes países a poder ganhar esta capacidade da proteção social dentro do próprio orçamento governamental. Sabemos que realmente é muito difícil para alguns países de poder fazer esta proteção social porque esta exige uma boa gestão dos diferentes setores, ministérios, diferentes níveis governamentais. dispõe de um minuto senhor ministro. Mais um minuto. Portanto, esta proteção social pensamos que realmente é importante para o gastar melhor. Segundo, aquilo que a Varia também disse, a questão dos recursos domésticos. Portanto, gerir melhor a política vegetal e tentar, no fundo, estratégias de financiamento. Como expandir estas estratégias de financiamento ou utilizar efetivamente estas questões para conseguirmos responder a isto. Portanto, são os diferentes caminhos que estão a ser propostos também pelo Banco Mundial para ajudar os diferentes para se poderem então ajudar e alargar a proteção social. Muito obrigado. Obrigado. sobre tudo o que toca a eficiência para garantir que tenhamos um financiamento sustentável para o financiamento da proteção social. Bom, vamos agora ouvir o doutor Douglas Opio, o diretor executivo da Federação dos Empregadores de Uganda. O senhor Douglas e a pergunta é a seguinte, quais são as opções para a inclusão incluindo a questão dos impostos, os impostos de renda principalmente? E há também algum outro tipo de financiamento para apoiar a proteção social? Quais são as opções mais relevantes para incrementar o financiamento da proteção social? E qual seria o papel dos empregadores das associações de empregadores? E gostaríamos de saber qual foi o papel desempenhado pelas organizações trabalhadoras do Ghana nesse ano? O senhor tem cinco minutos. Muito, muito obrigado. Realmente, a pergunta é muito clara. O microfone é seu. Muito obrigado, senhor moderador. E agradeço por me terem convidado para esta sessão. do partido do pressuposto que o emprego é a melhor forma de proteção social. Então, todas as intervenções que nós fizemos, nós devemos partir deste... Qualquer coisa que façamos, temos que partir deste pressuposto. Qualquer medida que tomemos para incrementar o processo de financiamento para a proteção social é ampliar a rede de proteção social. Portanto, o ponto crítico é o que nós temos que rever são as barreiras que temos até agora, sobretudo com o sistema contributivo, principalmente nos esquemas que são muito restritos para o setor formal ou para aqueles que têm pelo menos cinco empregados. Portanto, empresas como... Isto, de fato, reduz muito a possibilidade de incluir todas as pessoas no campo da proteção social. E também a questão da passagem, da transição para o setor... do setor informal para informal. Pois, muitas vezes, as pessoas que trabalham no campo formal trabalham também no setor informal. E nós temos que procurar colocar essas pessoas todas no setor formal apenas. E eu creio que é fundamental para nós formalizar o mais possível para que todos possam contribuir. E quanto mais ampla for esta rede, este ambiente, maior será a possibilidade de financiar o setor da proteção social. Em segundo lugar, gostaria de abordar a questão da realocação da verba orçamentária nacional. Pois, atualmente, o sistema atual não satisfaz e não incrementa o financiamento da proteção social. Enfim, se ele adotar um enquadramento macroeconômico mais amplo. Nós já falamos muito sobre isso. Exaustivamente foi tratado este assunto. E os parceiros locais devem fazer parte da cadeia produtiva. Enfim, outro ponto que é a principal questão é a questão da corrupção. Resolver esse problema da corrupção na África, isso realmente impede as empresas de criar empregos. não criando empregos, naturalmente, menor a entrada de financiamentos para a proteção social. O último ponto que gostaria de apertar é aumentar os impostos. Não se trata de incluir novos impostos ou de aumentar. Não. Mas quando nós vemos a relação entre os impostos e o produto interno bruto, nós vemos que é menos de 20%. Portanto, incrementando o lado, a utilização dos impostos para a proteção social seria essencial, pois, se nós analisarmos a proporção, vemos que não há proporção entre os impostos arrecadados e as verbas que são inseridas no orçamento para a proteção social. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Douglas. Muito obrigado por ter respeitado o tempo. O senhor mencionou muitos aspectos, principalmente do ponto de vista dos empregadores, sobretudo em termos de formalização do setor informal. Muito obrigado por ter mencionado esse aspecto. nosso próximo orador será o senhor Coabena Otto, que é o diretor da pesquisa da Confederação dos Sindicatos do Gano. Portanto, para a senhora nós temos a seguinte pergunta. Portanto, temos questões ligadas a incrementar a vontade, a intenção política de resolver questões como essas que estamos abordando aqui. a questão da proteção social. E a pergunta então seria a seguinte, senhor Coabena, o senhor poderia elaborar um comentário sobre a participação das organizações dos trabalhadores e identificar opções para criar um espaço fiscal para um financiamento sustentável. Qual tem sido o papel das organizações de trabalhadores nessa questão? O senhor tem cinco minutos para responder a essa pergunta. O microfone é seu. Muito obrigado, muito obrigado por me terem convidado. Eu gostaria de começar respondendo a sua pergunta com um exemplo. Os sindicatos na Gana têm integrado um pouco mais em política e social em Gana. E isso resultou na criação do Conselho Social e Comparência Social, compreendendo os empreendedores e a União. Esse Conselho deu a União melhor insights e maior leitura das políticas e sociais em Gana. portanto, para que você tenha uma melhor visão da política social do governo. A União dos Sindicatos propôs, através do SPC, que se cria um sistema de seguro para o desemprego, para poder atender as necessidades dos trabalhadores em crise. Essa proposta foi feita ao governo e foi aceita pelo governo também. Portanto, incentivamos o nosso governo a pôr em prática o sistema de formação após a pandemia de Covid para poder manter ou incrementar as competências dos trabalhadores durante esse período de inatividade e garantir assim que ao momento de voltar para o trabalho pudesse ser feito de maneira imediata, mantendo, portanto, os conhecimentos já adquiridos ou mesmo incrementados os... Outro aspecto é a questão da aposentadoria ou reforma. Já foi falado... Já sabemos que a questão das pensões pagas e tudo aquilo que se tem obtido nesse setor depende justamente da união dos sindicatos, dos esforços que nós realizamos nesse sentido. Um outro elemento importante é o controle da administração, justamente, a gestão do valor das apadorias para que se possa também abranger os trabalhadores informais, sobretudo através do... de um controle mais efetivo e de um... de todo um sistema que envolva e, portanto, nós conseguimos chegar... Sim, conseguimos alguns resultados, mas não todos os resultados que nos propusemos, portanto, os trabalhadores. Agora, pela primeira vez no novo regime tem já uma proteção nesse sentido, porém, graças a um diálogo constante e permanente dos sindicatos com os outros parceiros, conseguimos obter do governo que complementasse algumas aposentadorias para que os trabalhadores pudessem dispor de mais este instrumento e que não ficassem desprovidos de cobertura em termos de aposentadoria. Com relação ao financiamento da proteção social na África, é bem fraco. É insuficiente, muitos não têm a possibilidade mesmo de contribuir. O trabalho informal é uma realidade no continente, é a maior e trata-se que os trabalhadores autônomos também fazem parte deste grande grupo. Paralelamente a estes dados, muitos dos trabalhadores informais não têm capacidade de pagar nenhum tipo de cobertura de proteção social. Portanto, nós temos que passar do sistema contributivo para o sistema não contributivo que deve ser compensado de outra forma. Eu quero deixar este aspecto bem claro. A questão do financiamento vai passar certamente através de uma aplicação, portanto, uma alocação da disponibilidade ou das verbas para o setor da proteção e não podemos contar com a contribuição dos... Nós sabemos que na América Latina e no Caribe nós sabemos que a arrecadação de impostos é feita de maneira diferenciada e acreditamos que para nós também deva ser feita de maneira diferenciada. Nós temos que considerar a questão dos impostos de maneira muito mais séria. Temos que considerar tudo aquilo que está ligado à imposição fiscal, à imposição tributária de uma maneira bem mais séria. O senhor tem apenas mais um minuto, por favor. muito bem. Muito bem. Com relação em especial ao leste da África, a questão deve ser muito analisada de parte, analisada muito de perto e nós temos que continuar a incentivar essa visão mais rentável. Nós fizemos agora na situação de Covid e nós tentamos proteger os nossos trabalhadores com colocando justamente dedicando determinados impostos ao setor da proteção social, pois questões ligadas ao petróleo, por exemplo, são áreas rentáveis, são pontos que geram renda e dali podemos obter o financiamento para a proteção social. Eu acho que esses setores deveriam assumir maiores responsabilidades e também poderíamos envolver investidores internacionais ou investidores estrangeiros. Eu acho que, de fato, nós temos que encontrar acordo com o Ministério da Fazenda porque, de fato, o que foi feito até então não funcionou e nós temos que, enfim, abordar a questão da isenção de impostos de impostos Gana prometeu reduzir os privilégios fiscais, o governo do Gana prometeu reduzir esses privilégios fiscais, porém, o percentual de isentos não é suficiente, o percentual não mudou muito e não aumentou a arrecadação efetiva. É tudo, muito obrigado, muito obrigado por ter abordado aspectos muito interessados de maneira tão envolvida, portanto, com uma participação emotiva tão grande. Muito obrigado por ter observado esse aspecto da isenção fiscal e agora vamos passar para a sessão plenária, pois muitos dos participantes colocaram questões para os nossos oradores e eu gostaria agora de ouvir as respostas. Eu gostaria que colocassem as perguntas, respondessem rapidamente a primeira pergunta, vamos ver então. É uma pergunta para Valérie e a pergunta é justamente a seguinte. falamos de uma redução do financiamento da proteção social antes da pandemia. Verificamos que isso de fato existiu. A pandemia afetou ainda mais a condição dos ministérios de poder arcar com esses custos. Como podemos garantir que esta lacuna seja preenchida? A senhora tem dois minutos para responder. muito obrigado. Durante a crise da COVID realmente houve uma queda muito grande, um percentual muito grande para poder garantir que o setor privado contribua para financiar a proteção social no nível doméstico. é necessário, como já muitos organizadores, muitos representantes das organizações de trabalhadores já mencionaram. Portanto, nós temos que passar pelo diálogo social e também temos que envolver na gestão da proteção social a gestão desse setor para que a governança seja assegurada e é claro que o cumprimento das regras, por exemplo, que concedem o setor privado, portanto, podemos utilizar os critérios da solidariedade, partilhar as contribuições para poder incrementar o raio de ação da proteção social. Eu acho que essas são as maneiras principais para poder garantir que o setor privado possa participar mais e mais do financiamento da proteção social. Muito obrigada. A próxima pergunta é para a senhora Fernanda e a pergunta é então, embora tenhamos uma, já, já, tenho critérios para a proteção social, como poderíamos otimizar a eficiência desses critérios como, para que não desperdiçar, como podemos resolver também a questão da coordenação e harmonização. Portanto, a pergunta chave para a senhora é como poder resolver as questões sobre a coordenação dos sistemas de proteção social que já existam. Fernando, dois minutos, por favor, para responder essa pergunta. Muito obrigada por ter colocado essa pergunta. É uma pergunta muito importante. Os sistemas existentes de proteção social que já estão a funcionar devem ser o ponto de partida para poder ver os bons aspectos que já têm, mas é preciso analisar caso por caso. Eu diria que alguns países deveriam analisar os programas e ver quais são os mais eficientes para obter os resultados desejados envolvendo o setor informal, pois, de fato, sobretudo na África, a questão da economia informal é a questão, portanto, é uma questão séria, é importante, e para fazer isso, os países deveriam investir muitos esforços na formação e na capacitação. E, para fazer isso, é necessário também o financiamento naturalmente. E o financiamento é um dos temas do nosso encontro de hoje, justamente. Eu diria que é essencial analisar caso por caso, mas um outro aspecto muito importante que eu gostaria de salientar aqui é construir a confiança nos governos. E isto pode ser feito para construir essa confiança nos governos somente através disso. Será possível aumentar as rendas, incrementar a capacidade de contribuir, portanto, é muito importante ressaltar a questão da governança e a digitalização e a transparência também. Eu acho que esse aspecto é muito importante antes até de pensar se deveríamos fazer um novo programa ou utilizar o que de fato já temos. como eu disse durante a minha apresentação, de fato, o que fizemos é uma abordagem de baixo para cima, portanto, a sustentabilidade financeira para depois reforçar a adequação e a eficiência. Repetindo, é muito importante a colaboração com o IMS com os parceiros para... Há também uma abordagem de cima para baixo para atender as necessidades de financiamento. Os parceiros para desenvolvimento como o Banco Mundial e outros tantos que já estão presentes nos países sabem mais em detalhes e por maneiras sobre os sistemas de proteção social, quais são os pontos fracos, quais são os pontos positivos também para poder, então, elaborar uma estratégia de incrementar a proteção social. Portanto, é muito importante a cooperação entre autoridades do país, o Banco Mundial e o IMS. é tudo. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, senhora Fernanda. A próxima pergunta vem de Anatole Mandala e esta pergunta é para o colega do Banco Mundial. E a pergunta é a seguinte, qual é o nível de... qual é... em que nível atua-se para o financiamento? O senhor tem dois minutos para responder a essa pergunta? Muito obrigado. Eu creio que a pergunta estava ligada ao que o meu colega acabou de mencionar. Como eu disse, a proteção social não depende do setor da contribuição ou não contribuição. muitos países africanos sabem que é um setor muito importante. Então, a governança sobre o sistema de proteção social é algo que o Banco Mundial já se concentrou em muitos países para ajudá-los a trabalhar melhor de maneira mais ampla. a questão da governança requer maior coordenação entre todos os setores. Então, esta é a razão pela qual quando falei sobre este assunto, inclusive, o setor não se ouve. Não se ouve. Há problemas de áudio. sinto muito. Não ouço o senhor Foluso. Infelizmente, não ouço o senhor Foluso. Realmente, não podemos ouvir o senhor Foluso. Eu tenho certeza que é uma questão que depende da conexão. Vamos, então, dar continuidade. Ah, voltou. então, eu vou colocar agora uma outra pergunta para o representante dos trabalhadores, o senhor Douglas. A pergunta é a seguinte, como nós podemos construir a vontade política, incrementar a vontade política para investir na proteção social e expandir, portanto, a despesa fiscal? O senhor tem dois minutos, o senhor Douglas. Muito obrigado. muito obrigado por colocar justamente essa pergunta para mim. Muitíssimo obrigado. A vontade política é essencial, é um elemento essencial, é o certo, é o que deve ser feito. porém, a vontade política pode provir... Infelizmente, o som está muito ruim. como disse anteriormente, o foco geralmente se concentra nas grandes empresas. Seria preciso que os investimentos sejam dirigidos para... para outros setores, mas ainda temos realmente um caminho muito longo pela frente para chegar até esse resultado. O que eu posso dizer é que o que é corretamente político seria o ideal, mas eu sinto muito que, de fato, não ouço muito bem o que está dizendo o Sr. Douglas Opio. O Sr. Fuluso voltou? Sim, sim, sim. Agora sim, podemos ouvi-lo. O Sr. pode, por favor, então, responder à pergunta anterior? O que eu estava querendo dizer e que eu já tinha quase conclusido é que é óbvio que um elemento chave para esse setor é há tantos outros setores que devem ser envolvidos nisso, mas o que eu queria dizer é que o elemento chave é sempre a previdência social e a proteção social. Muito obrigado, Sr. Fuluso. É claro que chegamos agora ao Sr. Pabena. O Sr. poderia, por favor, então, falar a respeito de impostos e arrecadação fiscal? Então, a pergunta que eu tenho para você é com relação à política fiscal, talvez no seu país. Então, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. a pandemia de COVID-19 incidiu nas atividades de arrecadação, como aconteceu sim em vários países que tiveram dificuldades e foram assolados pela pandemia. Eu gostaria que o Sr. falasse alguma coisa sobre isso. O Sr. tem o microfone. a COVID-19 mais ou menos suspendeu vários passos aqui. muitas pessoas estão agora realmente mais disponíveis e aceitam esta vontade política. Depois temos aqui também a questão do espectro, quanto realmente sabemos que os financiamentos governamentais estão cada vez mais difíceis e, portanto, precisamos de uma resposta mais adequada. Nós não conseguimos efetivamente criar tudo isto já antes do período de COVID-19. Vários países africanos estão realmente a enfrentar-se situações particularmente difíceis e a COVID-19 só veio dificultar ainda mais as coisas. Na minha perspectiva, nós temos que tentar ver realmente se estamos no bom caminho a tentar criar efetivamente grandes transferes de também financeiros aquilo que de facto hoje realmente é hoje um transfer lícito ou não. por outro lado, também esquecemos algumas outras pessoas que deveriam estar também implicadas e envolvidas. Referimos a alguns setores, como por exemplo o setor mineiro, petróleo. Criamos aqui algumas isenções fiscais para os setores que geram mais rendimentos para exportar. E portanto, é algo que terá que ser terá de ser sido em consideração. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, também a eliminação da corrupção. Sabemos que isto aqui existe, de facto, nós queremos utilizar aquele dinheiro que nós contribuímos, mas temos que garantir que não haja de facto corrupção. E quando eu falava há pouco também de um fundo ou de uma forma sobre alguns produtos, nomeadamente do setor mineiro, aqui, por exemplo, poder-se atribuir estas contribuições para a proteção social e ajudar as pessoas da economia informal. É algo que nós não podemos fazer de forma utilizando outros recursos. Muito bem, então, como relativamente às outras contribuições, garantir efetivamente que estamos a fazer as coisas corretamente? a fazer a contribuir para o governo. Muito obrigado, Sr. Tabena. Gostaria também de agradecer a todos os nossos oradores por esta sessão tão esclarecedora, porque nós conseguimos ver diferentes perspectivas na forma como nós podemos aumentar os nossos recursos e também financiar os regimes de proteção social no continente africano, sobretudo se queremos passar de 17.8 para os tais 40% realmente no continente africano. Portanto, gostaria de agradecer aqui duas lições. Primeiro, nós precisamos realmente de saber como fazer esse financiamento, ou seja, tentar enfatizar ainda mais a mobilização de recursos domésticos, que poderão incluir também aumentar as recolhas do regime contributivo em diferentes países e garantir a equidade e eficiência também em termos de oportunidades e ver como é que esses recursos vão ser alocados em termos também de absorção de capacidades. Segundo pilar, em termos de concentrarmos no setor informal, porque muitas das pessoas que trabalham ainda no setor informal, saber como é que nós podemos fazer através da formalização do próprio setor, utilizando também regimes contributivos e não contributivos para apoiar isso. Portanto, gostaria de agradecer a todos pela vossa participação. Vamos agora passar à última sessão, que vai ser moderada por senhor Jorge Okutu, que é o diretor da organização da OIT também, Zambia, Malawi e Moçambique. OIT também é o diretor da OIT também é o diretor da OIT também é o diretor